Bom dia, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é a Simone Regina, pra quem não me conhece, a proprietária é a fundadora do canal Mone Artes by Simone Regina, tá bom pessoal? E hoje o que nós vamos fazer é umas florzinhas para chinelo e para laço, tá bom pessoal? Que eu trabalho também com chinelo e vou começar a trazer o canal. Então, desde já eu já te convido, aquele que não for inscrito, se inscreve no canal, se poder compartilhar, divulgar, vai ser bênção, tá bom? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que vão olhar esse vídeo, que vão comentar, curtir, tá bom? Cada um que vai estar aí, tá bom? Que Deus abençoe. E o que nós vamos precisar? De pérola número 3, pérolas número 10, fio de nalho 35, é o que eu gosto de usar, uma agulha e uma tesoura. E nós vamos ao passo a passo, gente, pra não ficar longo, tá bom? Deixa eu derramar aqui. Eu gosto de botar em cima de um pano. Assim não fica caindo e pra mim fica melhor de estar pegando. Ô, e já caiu tudo, viu? Pérola é assim, é uma benção de Deus. Depois eu cato, ó o barulhinho das que estão no chão. Quando eu fui rasgar, o pacote caiu. É benção. Parece tapete branco, a imagem. Mas eu acho que é o meu olho, tá? Então, nós vamos ao passo a passo. Eu pego mais ou menos, hoje eu estou desastrada, gente. Desculpa a demora de postar vídeo no canal. Está um correrio, mas graças a Deus. Pego mais ou menos quase um metro de elinha, pego, pra não dar emenda. Eu dou uma amassadinha na ponta pra servir nessa agulha aqui. Esta minha agulha, eu acho que é a número sete, se eu não tô enganada. Pego doze dessa aqui, ó. Número três. Doze pérolas número três. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Estou segurando aqui o outro lado da linha, pra não... Se você ver que não consegue trabalhar com a linha grande, pode pegar mais pequena e depois fazer o arrematar, tá bom? Ó, dou um... Um nó. Agora, eu venho aqui e dou um nó duplo. Ó, um nó duplo é assim, ó. Passei por dentro, passo novamente e puxo. Ó, nó duplo. Daí, bem dizer, ficou três nó. Daí, tu dá uma puxada bem boa. Pega o alicate e puxa. Eu puxo com o dente mesmo. Ó. Meu alicate, gente, é bem venho. Tá? Eu até tenho que comprar um outro pra mim. Quem não tem, pega o alicate do marido, pega. Ó, o meu é do marido. Pega, ó. Entro aqui dentro de duas pérolas. Aqui tá um nozinho que eu fiz, os três nozinhos. Entro dentro de duas pérolas, pra frente, e puxo. É fácil essa florzinha, gente. Fica lindo. Dá chinelo, é sucesso. E dá pra botar na tiara também, tá? Pego uma número três, uma número dez, e mais uma número três. Fiquei com três pérolas na agulha. Olha. Eu deixo essa número três e entro na... Deixa eu ver. Acho que eu tô fugindo da câmera. Ó, eu deixo essa número três e entro dentro da número dez, por trás, gente. Por trás, ó. Ó. Deixa a número três, entro dentro da número dez, entro dentro da número três, e ando duas pérolas pra frente. Qualquer dúvida que você tiver, pessoal, deixe nos comentários, que eu vou dar uma olhada e vou responder, tá bom? Novamente, uma número três, uma número dez, mais uma número três. deixa a número três, entro por trás, ó, por trás na número dez, na número três, e passo duas pra frente. Se tu ver que ficou floxinho, tu ergue aqui, e daí tu vai puxar. Gente, eu acho que eu vou dar uma erguidinha aqui pra você. Viu? Mesma coisa, ó. Aqui a linha tá saindo aqui. Pega uma número três, uma número dez, mais uma número três, mais uma número três, ficou assim, ó, deixo essa número três, entro na número dez, e na número três de volta, a linha tá saindo daqui, e eu vou entrar duas pra frente, tá bom? E é assim até o final, tá bom? Eu vou dar um pausezinho, vou fazer e volto com vocês pra não ficar muito longo, tá? Voltei, ó. Fiz, são duas, quatro, seis, ó. Fiz igualzinho eu tava mostrando pra vocês, tá? Agora, peguemos seis, pérola número três. Quatro, dou duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, dois, quatro, seis. Pérola número três está na minha agulha. A minha linha está saindo aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Entrei com seis pérolas. Pego mais seis. Viu? Porque eu gosto de botar no pano, porque daí elas não ficam aí. Dois, quatro, cinco, seis. Não sei vocês, gente. Eu tenho que tá contando. Ó, ô, fujona. Volta aqui. Três, seis. Ó, seis. Na minha agulha de volta. Ó, minha linha tá saindo aqui em cima. Desculpa o barulho, viu, gente? Eu vou entrar aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Vou andar duas pra frente. Duas. Ó. Ajeito certinho. Andei duas. Minha linha está saindo aqui. Vou mais seis. Gente, eu não vou dizer com quem eu aprendi esse... Não fui eu que criei essa flor, tá? Mas não me lembro com quem eu aprendi, porque faz anos já que eu sei. Então, pra não dizer pra pessoa errada, eu dedico ela pra todas as meninas e meninos do YouTube, tá? Gente, porque tudo que eu aprendi foi com eles. Então, pra não... Entro aqui em cima, ó. Olha. Entro. Mais seis. Sempre seis. Sempre seis da pérola número três. As que são grudadinhas. Tem umas que não abrem. Tem outras que tu só bota a unha dentro assim e abre. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Tá saindo aqui em cima, né? Eu vou entrar essas duas aqui pra frente. Vão com cuidado dentro da pérola, viu, gente? As minhas pérolas que eu uso são ABS, porque são, eu acho, as melhores, tá, gente? Desde que eu comecei a trabalhar, eu uso elas, porque é o que as meninas e os meninos falavam que eram bons. E são bons. Por aí, tem que ter um cuidado pra não quebrar. É maravilhoso trabalhar com pérola. Pra quem não trabalha, vai gostar, vai se apaixonar, tá? Chinelo vende bem. Dois, quatro, cinco. Seis. Ó, tá saindo aqui, eu vou entrar aqui. Aquilo. E assim nós vamos. Se você não conseguiu aprender, volta pra trás, vai tentando. Dois, quatro, seis. Que vai conseguir. Sempre vai puxando os trabalhos com pérola, ó. A gente sempre vai dando uma... Uma puxadinha, assim, ó. Pro trabalho se enco... Como os falos se encoxando, sabe? Se unindo, assim. Tu sempre vai dando, não exagerado pra... Fio de nalho não é fácil arrebentar, mas se tu dar uma coisa exagerada, vai arrebentar. Mas uma coisa que une eles, sabe? Deixa eles unidinhos. O bonito do trabalho da pérola é isso, entendeu? Ela se une, ela se encaixa, ela se... Se compõe uma a outra, se completa. Dois, quatro, cinco. Então, não deixa aquela coisa floxa. Deixa unida. Dois, quatro. Não deu certo, desmancha, faz de volta. É assim que eu aprendo tudo que eu... Se eu consigo, todo mundo consegue, gente. Mas qualquer dúvida, não se importe de me procurar, de me chamar, de me deixar mensagem, que eu atendo. Dois, quatro, seis. Ó. É a sequência, é a mesma, sempre. Vou terminar aqui com vocês, só falta mais essas duas. É a sequência, é a mesma, não tem diferença. Um, dois, quatro, cinco. Pra fazer um par com essa flor, pra fazer um par de chinelo com essa flor, precisa de quatro flor. Eu uso quatro, tá? Duas de cada lado da correia do chinelo. Ó. Um, dois, três, cinco, seis. Pra fazer uma tiara, eu uso três. Tá bom? Dá pra fazer na tiara, dá pra botar no laço também. Dá pra botar no biquinho de pato, só ela, no prendedor. E dá pra fazer... Um, dois, quatro, cinco. Um, dois, quatro, cinco, seis. Não quero que esse vídeo fique muito longo pra vocês olharem todo, mas quero que fique bem explicadinho, que vocês entendam. Tem tudo que é cor, essas pedulazinhas aqui, número três, fica lindo. Eu, pessoalmente, esse chinelo, pra mim, é o carro-chefe, gente. Eu vendo ele que nem água. Já fiz ele de tudo que é cor. Um, dois, quatro, cinco, seis. Ó. Sempre caminha duas pra frente. Duas pra frente. Ó, o alicate ajuda também. Não é só na hora da costura. Porque na hora da costura é essencial o teu alicate. Entendeu? Mas na hora de fazer a flor também precisa. Ó. Ó, eu tô saindo ali, eu vou subir aqui, ó. Subo as seis, ó. Subi três. Vou subir mais três. Desculpa o barulho, gente. Desculpa mesmo. Tá? Desculpa. Voltei, pessoal. Não sei se eu não vou ter que botar um fundinho, porque o meu vizinho ligou, né? E não pode aparecer. Mas se aparecer, eu vou ter que botar um fundinho, tá? Mas não vou parar de gravar, não. Ó. Saí aqui em cima, ó. Subi onze. Desculpa. Subi seis. E entrei aqui em cima, ó. Daí, aqui eu pego uma número três. Pego uma número dez. E outra número três, ó. Fico com três na agulha. E venho aqui no meio, ó. Aqui tem seis aqui, tem seis aqui. Tem essa aqui, ó, no meio. Essa aqui que eu entro, tá? Ó. Puxo, encosto bem ela. Novamente, número três, número seis, e número três. Vou aqui no meio, novamente, ó. No meio, ó. No meio, e puxo. E aqui eu vou encoxando, ó, o estralhinho, viu? Assim eu vou fazendo. Vou encoxando elas todas. Sempre. Número três, número dez. Número dez, número três. E venho no meio, novamente, e puxo, ó. Tá? Eu vou dar um pausezinho, e daí já volto com vocês. Ó. Ficou assim, ó. Saímos aqui. Agora, eu coloco seis, da número três. Dois, quatro, cinco, seis, ó. Seis na agulha. Tamo saindo aqui, ó. Eu deixo uma, e entro na próxima. Só numa, ó. Só numa. E puxo. Ó. Viu? Ficou assim, ó. Deixei essa, e entrei só nessa, ó. Daí, ficou assim. Agora, eu coloco quatro. Quatro. E, ó. Tem essa bola do meio, eu deixo. A pérola do meio, eu deixo. Eu entro aqui no ladinho dela, ó. Pra lá, pra cá. Passo dentro dessas três. Se não conseguir passar dentro das três de uma vez, passa dentro de uma de cada vez, ó. A mesma coisa. Seis pérolas. Espero que você esteja conseguindo entender. Três, cinco, seis. Ó. Deixo essa. Pego o... Essa aqui, ó. Viu? E daí, puxo. Não se esquece, sempre puxando, pra encoxar bem as pérolas, gente. Viu? Ó. Coloco quatro. Venho aqui. E passo dentro das três. Ó. Dou aquela puxadinha. Pra organizar. Não tá organizando. Puxa aqui em cima, ó. Organiza bem. Não vai fazer a outra sem organizar a que tu já fez. Deixa bem organizadinho. Mesmo processo, gente. Vou fazer mais esse com vocês. E daí, vou dar pause. E daí, já vou voltar com ela terminada, ó. É seis. Dois, quatro, cinco. Seis. Dois, quatro. Seis. Seis. Ó. Deixo essa, ó. Deixo. E entro nesta. Pra dar essa... Essa levantadinha aqui, não. Quatro. Quatro. E entro. E vai encoxando. Ó, viu? Eu vou fazer as outras e daí já voltemos, tá? Olha. Encoxamos bem aqui, ó. Puxa aqui. Pra deixar bem, bem... Almadinho. Aqui tu... Aqui é nós que é o mesmo, ó. Entendeu? Deu uma furadinha no dedo pra dar uma... Saímos aqui, ó. Eu entro aqui, ó. Tá saindo daqui, ó. Nessa do meio, né? Tu andou duas, tá saindo. Eu entro aqui na grandona. Na pequenininha aqui embaixo, ó. Daí vai me dar firmeza pra arrumar. E entro no ladinho dela. Qualquer um do ladinho, ó. Vou sair aqui em cima, ó. Opa. Eu não quero passar dentro de nenhuma. Ó, eu tô saindo daqui. Eu quero entrar do lado. Do ladinho. Desculpa, gente, o barulho. Meu, desculpa, tá? Mas onde é que eu moro é barulhento, gente. É barulhento, tá? Mas nada... Não dá nada. Vamos gravar. Olha que linda que ela fica. Daí, se você quiser, pode usar uma dessa aqui no meio. Número 10 também. Eu vou botar de outra cor. Ó, eu passo dentro. Ó, tá... Tá saindo aqui, ó. E eu pego a pérola 10, ó. E coloco. Não passo dentro de nenhuma pérola. Passo no meio. E puxo. Olha que linda que ela fica. Fica muito linda essa flor, gente. Ó, daí tu dá uma ajeitadinha. Porque o acabamento é tudo, gente. É a mesma coisa que os laços. Viu? Quem trabalha com laço aí. Aqui a mesma coisa. Tu... Tu ajeita do jeito que tu acha que tu gosta. Tu deixa bem centralizada. Saiu aqui, né? Eu volto pra passar novamente por dentro dela, ó. Novamente, acho o buraquinho dela. Ó, entrei dentro do buraquinho. Saí novamente lá atrás, ó. Porque eu deixo a ponta que a gente começou. Que saiu ali, né? Agora, eu vou usar a ponta. Eu dou aqui. Tu dá... Eu dou uns 4, 5 nós, gente. Porque esse aqui vai ficar de baixo. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Gente, vocês, desculpa. Eu sou meio atrapalhada. Ainda mais a primeira vez que eu tô gravando coisa de pérola. Mas, como tão me pedindo, meninas e meninos, aqui está. Ó. Puxa. Pode cortar esse pedaço que tá com a agulha, ó. Dá nó duplo. Ó, o nó duplo é assim. Tu dá um nó. E depois tu vem no mesmo nó e dá o outro. Fica bem firme. Ó. Puxa. Puxa bem. Ó. Nunca corte bem lá no pezinho, ó. Deixa uma pontinha, viu? Só que também tu tem que cuidar pra essa pontinha não machucar. Dá pra te vir com a esquerda e dar uma queimadinha nela. Cuida pra não queimar as outras, ó. Que coisa mais linda que ela fica. Tu desiste. Tu quer usar ela no chinelo assim. Ou tu quer erguer ela assim. Eu gosto dela erguidinha, tá? Então, é esse o passo a passo que eu vim trazer pra vocês. Três meninas, tá? Que estão me pedindo. Fica linda. Ó, no chinelo ela vai assim. Tá bom? Eu uso duas em cada, ó. Em cada chinelo, tá? Em cada pé. E quatro no par do chinelo, tá? E fiquem atentas que eu vou trazer já logo, logo como costurar no chinelo, tá bom? A minha costura invisível que eu vou ensinar pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente a mão de vocês, a vida de vocês e a casa de vocês. Um beijo. Deus abençoe.